A comissão de transição entre o governo Amazonino Mendes e o Wilson Lima começou os trabalhos hoje. Nesse primeiro encontro, o secretário estadual de Fazenda garantiu que as contas serão entregues com saldo positivo. O secretário estadual de Fazenda, Alfredo Paes, prometeu não entregar o Estado com os cofres no vermelho. Sobre o limite prudencial, ele negou que o governo tenha ultrapassado os gastos com folha de pagamento. Mesmo que essa informação esteja disponível no portal da transparência. A lei orçamentária que foi encaminhada à Assembleia, em razão da receita corrente líquida projetada, ela já está na Assembleia fora do limite prudencial. Nós calculamos para frente. Então, eu tranquilizo a vocês que o Estado está com a situação fiscal tranquila, e trabalhando com o fluxo de caixa, que é mais importante, programando as suas despesas principais para encerrar o ano dentro desse equilíbrio. Demorou, mas finalmente a comissão de transição do governo realizou a primeira reunião. Ela foi no prédio anexo da Cefaz, no Aleixo. Do atual governo, participaram da reunião o novo secretário de comunicação, Paulo Castro, além de Francisco Deodato, da Saúde, e Arthur Lins, da Casa Civil. Já da equipe de Wilson Lima, estavam o advogado Acron Jr., o deputado estadual Luiz Castro, e o vice-governador eleito, Carlos Almeida. A partir de agora, a equipe de transição do novo governo vai ter acesso à real situação fiscal. Isso vai permitir um planejamento para colocar o Amazonas novamente em rota de crescimento. Existe uma preocupação muito séria do governador Wilson Lima a respeito do compromisso do Estado com seus servidores públicos. Nós temos um contingente de mais de 100 mil servidores públicos, todos eles com direitos que se esperam serem cumpridos nos anos que se seguem. E a observação de informações técnicas, atuariais e orçamentárias do Estado são essenciais para esse momento. A partir de agora, a comissão vai se reunir toda semana. Serão criados subcomissões para tratar de assuntos mais específicos, como saúde e educação. E a transição também vai contar com a ajuda da Escola de Contas do TCE Amazonas, que foi criada para ajudar novos gestores a usar de maneira prudente o dinheiro público. Já na Câmara Municipal de Manaus, uma emenda que antecipa a votação da mesa diretora foi aprovada. Para os parlamentares, a antecipação deve ajudar o novo presidente a elaborar um plano de gestão. Na Câmara Municipal de Manaus, o assunto que chamou a atenção nesta quarta-feira foi a composição da nova mesa diretora. O projeto de emenda à lei orgânica do município, que propõe a antecipação da eleição do novo presidente da casa, foi aprovado. Dia 3 de dezembro, deve ser escolhido o presidente e os demais membros da mesa. Quem comanda a CMM é o vereador Wilker Barreto, do PHS, que sai da Câmara para exercer o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado. Nos bastidores, um dos nomes mais cogitados para assumir a presidência da Câmara é o do vereador Joelson Silva, do PSDB, que é o líder do prefeito na casa. Esse momento é o momento em que algumas pessoas buscam os seus contatos dentro da casa. Eu tenho feito um trabalho de liderança aqui dentro, que é um trabalho onde os vereadores têm compartilhado essa liderança que eu tenho feito através do prefeito Arthur. Nós temos conversado, evidentemente que a gente tem um nome cogitado, mas isso só vai se cristalizar quando for chegando mais próximo da eleição. O vereador Chico Preto, do PMN, diz que a antecipação do pleito vai permitir que a equipe do futuro presidente tenha acesso imediato ao funcionamento da casa para que possa elaborar um plano de gestão. O fato da gente antecipar para o início do mês de dezembro, eu tenho a convicção de que dará o tempo necessário para que os vereadores possam dialogar com aqueles que estão saindo, daqueles que estão entrando, dialogam com os que estão saindo, para que tomem pé da situação política e administrativa da Câmara Municipal de Manaus. Irã Nicolau, do PSD, também apoia a antecipação da escolha do novo presidente da Câmara Municipal de Manaus. É uma oportunidade muito boa para o novo presidente conhecer a estrutura da casa, saber qual é a situação, saber a situação que o presidente Wilke está deixando a Câmara para a próxima gestão. Eu concordo com a atitude dele, acho uma atitude correta e uma atitude responsável. O parlamento municipal precisa... Hoje foi dia de simulação de acidente com gás natural aqui em Manaus. A meta é preparar as equipes para atendimento a possíveis vítimas e ainda fazer testes de segurança nas ruas. Correria e muita fumaça. É uma emergência. A sirene alertou, tem vazamento de gás natural. Mas calma, não se preocupe. É apenas um exercício de simulação do rompimento de rede de distribuição subterrânea de gás. Os bombeiros chegaram e logo tudo foi controlado. Considerando que uma das viaturas saiu do Distrito Industrial e a outra saiu da base de Petrópolis. Foi muito positivo o exercício. Nós conseguimos testar a integração entre os órgãos. Então, o atendimento à vítima, essa nossa capacidade de articulação, eu entendo que foi muito positivo. Simulados como esse são realizados anualmente pela companhia de gás do Amazonas, a Cigás. Os procedimentos de segurança têm sido melhorados e o tempo de respostas dos órgãos de emergências tem sido cada vez menor. É importante a gente deixar muito claro que a gente está realmente testando como uma situação real. Então, nós saímos das nossas bases, como eu falei para vocês, e deixamos muitas das nossas equipes sem estar avisadas do que iria acontecer, para que a gente realmente pudesse avaliar se todo mundo está realmente dentro daquilo que nós ensaiamos nesses seis, sete anos agora, de teste realmente das nossas forças de resposta. O simulado teve a participação do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Manaus Trans e SAMU. A seguir a seca dos rios no Amazonas encarece os produtos nas feiras e supermercados. Alguns tiveram os valores triplicados. A gente volta já. 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 A gente volta já.